Ainda vou te levar E o tempo vai ser maior Não te quero assim tão longe Tanto quanto o céu do mar Quero ter você mais perto É certo Pronto pra te amar Ainda vou te levar Todo lugar além do sol, do mar Onde eu possa te ter, te amar E o tempo vai ser maior Quero ter o teu encanto Tanto pra me enfeitiçar Quero ter você mais perto Pra poder te amar Eu podia até tentar acreditar nessa ilusão Não sei porquê Viajei errado então O meu caminho me levava a acreditar que eu tava certo Que eu era esperto em coisa e tal Cara sinistro na zona sul Andando com um monte de santinha pra lá e pra cá Mas com você foi diferente Foi de primeira Quando eu te vi Até me faltou ar As oportunidades dessa vida me fazem crer E quando estamos frente a frente Só eu e você O tempo passa Tudo é mais fácil Difícil é esquecer o que eu faço Quando você se vai Fico aqui volando pra me virar volante Fique constante Pareço iniciante Eu vou fazer de tudo pra trazer você pra perto De repente, de repente Pode acreditar que sim Ainda vou te levar Pra outro lugar Além do sol, do mar Onde eu possa te ver Te amar O tempo vai ser o maior 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 Legenda Adriana Zanotto